Eu vou até a Argentina para comer o doce favorito do Messi. O Messi é fascinado em Coca-Cola, alfajor e macarrão desde criancinha. Teve até essa história com seu primeiro técnico. Eu tenho uma aposta. Por cada gol de cabeça que eu vou fazer, eu tenho que regalar dois alfajores. Então o que eu fiz? Eu começava a cagar, embeteava todos, chegava ao arco, levantava com o pé e fazia gol de cabeça e merecia dois. Eu estava sentado ali e merecia dois. Agora eu só preciso me decidir como eu vou para a Argentina. Avião, carro ou navio. Avião mais o hotel ficaria muito caro. Carro demoraria muito. Então acabei por ir de... Embarcando para a Argentina. O navio está tracado ainda, olha. Eita, porra, bateu um vento e quase foi o celular. Estamos fazendo toda essa viagem só por um rosto de sorte. Dá para criticar? Eu estou pela viagem. Não tem ninguém. É navio cargueiro. Só carrega mula. Uma Argentina. Pro único doce. No jornal da Argentina, os caras ficam o tempo falando do Messi. Estamos aqui em um cassino. Então, estava hoje de manhã. Só o Messi. O jornal passa o tempo inteiro. Não para. Olha os caras na casa do Messi. É loucura. Tem uma televisão que só fala do Messi. É uma televisão Messi. E a gente vai chamar um doce favorito do Messi. Vamos pisar em solo argentino. Acabamos de chegar no porto argentino. Agora a gente está pegando um passeio ali com os ônibus. Para a gente chegar e comprar o Macavone no centro da cidade de Buenos Aires. Vamos com nós? Vamos. Alpajores caseiros. Nossa, alpajor é muito bom. Quero saber como vai ser o macarroni. Se vai ser bom. Como o alpajor. O alpajor parece um bem casado. Um bem casado com um doce de leite bem levinho, né? O alpajor? É. Uma delícia. Estamos aqui no Caminito. Caminito. Está na la boca. Caminito, ela foi pintada de várias cores diferentes para atrair mesmo os turistas. Messi, Papa e Maradona, a gente vai ver de monte. Vamos. Vamos que a gente está perdendo a hora. Vamos em busca dos macarrones. Macatioles. Está aqui uma favelinha pintada, tá? O cara ficou campeão na Copa do Mundo. Tudo tem a Copa do Mundo. Libertadores. Já faz tempo que eles não ganham. Papa de novo. Não conseguimos achar o macarroni em Caminito. Vamos tentar achar em outro lugar. Mas eu ainda vou conseguir comer isso daí com Coca-Cola. Que é o jeito que o Messi comia. Estamos na cidade do Messi. O Messi é venerado aqui. Qualquer lugar que você olha tem Messi. Tem Maradona e tem Papa. Vamos ver sim. Estamos caminhando aqui pelas ruas da Argentina em busca do macarron. Vamos ver se a gente acha. Já buscamos em Caminito. Agora entrar no restaurante aqui. Depois a gente vai para a Praça da Casa Rosa. Estou achando que aqui vai ter macarrão. Se não tiver macarrão não tem lugar nenhum. Mas vai vir... Maradona pôr. Maradona pública não tem lugar nenhum. Aqui vai vir. Mas estamos indo agora numa loja que eles dizem que tem, que é uma doceria. Vamos experimentar agora o doce favorito do Messi, quem diria, hein, que estávamos no Brasil, né, Alain? Vem aqui só para comer esse doce. Vem aqui só para comer esse daqui. Mais ou menos, para falar. Hum, esse é bom? Esse é de maracujá. Esse nota 9. Roxo. Não sei o que é. Acho que é chocolate branco. 5 barra 10, de uva 4 barra 10, de doce de leite 8,5, maracujá 9. Doce? É o que? Não, não sei. Paçoca. Paçoca. Chocolate, não gostei também. Melhor por enquanto, de maracujá. Desenho uns 8,5. Gostei demais de chocolate. Limão. Só como você e depois eu como. Já está todo o gosto misturando na boca. É bem amargo esse daqui. Deixa eu ver. Eu gostei, de maracujá. Não é um nobizinho. Não é um nobizinho. Nobis. Gostos diferenciados, muito gostosos. Muito gostosos. Fui até a Argentina por um doce e voltei doente. Mas isso não muda o fato. Nós temos 5 copas do mundo.